Nesta semana, continuam os duelos da Copa Resenha Fute 7. Quinta, às 19h30, tem Bragantino do Buqueirão contra Gol Reybeck de São João dos Patos Maranhão. Logo após, está em Clássico Regional. Seleção de Gerumenha contra Greenbecks de São Raimundo Donato. Na sexta, também iniciando às 19h30, tem PSG do Raspador contra Nazaré do Piauí. E fechando a rodada, Lojão FC de Marcos Parente enfrenta Boleiros de Ribeira do Piauí. Transmissão da nova TV Floriano. Bora que bora, dale que dale.